Vamos falar agora de um fim de semana especial na Canção Nova. Na festa do Pai das Misericórdias, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, e seu auxiliar Dom Antônio Torinho, presidiram missa na sede da comunidade Canção Nova, na companhia de centenas de peregrinos de Pernambuco. O dia estava frio na Canção Nova, mas nada que desanimasse esse povo aquecido pela felicidade de estar aqui. Lá é quente, aqui é frio, mas estou gostando. Aqui a fé aquece, aqui o Deus é muito poderoso, é muito maravilhoso, maravilhoso. Senti um pouquinho a temperatura, mas o calor do amor do Pai é maior que o frio. Mais de 500 pessoas que vieram em peregrinação aos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, junto com o arcebispo da Diocesa de Recife, Dom Fernando Saborido. A gente sinta aqui a presença de Deus, nesta igreja tão grande, mas tão piedosa, tão convidativa à oração, e eu realmente sou encantado com o trabalho da Canção Nova, uma pessoa realmente comprometida com a missão. Na missa celebrada no Santuário Pai das Misericórdias, o bispo auxiliar Dom Antônio Torinho Neto expôs sua satisfação de estar mais próximo ao povo. A beleza da fé transbordante do povo do Nordeste brasileiro, o calor do entusiasmo de todos, trazem-nos, a nós bispos, a certeza do compromisso da ação pastoral na nossa arquidiocese e nas nossas paróquias. Uma visita que ficou ainda mais especial por ser no dia dos 70 anos de Dom Fernando. Muito especial celebrar aqui hoje nesse santuário tão bonito, pedindo as graças do Pai para a minha vida, para o meu ministério, para que eu possa continuar até o fim, fiel à minha missão. O encontro do pastor com o seu povo, em meio ao frio, mas com tanta alegria, e o melhor, em território especial para todos. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, passe à nossa frente, e seja nosso modelo e guia como discípulos e missionários do seu Filho Jesus. Amém.